Quantas vezes você já se deparou com uma criança fazendo uma pergunta que a princípio parece inexplicável ou fora do tempo e da idade dela para ouvir a resposta? A sala de aula é o espaço vivo e dinâmico onde as vozes de cada aluno e professor podem ser ouvidas, ampliadas e aprimoradas através da interação entre eles e deles com conhecimento. Uma criança de 5, 6 anos que pergunta, papai noel existe? Ou mais ainda, alguém mais lá para frente te pergunta aí na sala, existe Deus? Quem é Deus? E com os mais jovens, a questão de explicar com respostas que eles esperam ser definitivas e detalhadas? Professora, o que a Jana acha da legalização das drogas? De onde eu vim? Para onde a gente vai depois que morre? Na verdade, é preciso reconhecer que nós somos ali, naquele momento da pergunta, o Google deles, o lugar onde eles devem encontrar respostas. E o mais recomendável é ajudar os educandos a construir explicações e definir seus próprios pontos de vista. É levar o estudante a sério, seja qualquer a idade dele, respeitar sua vontade de saber e oferecer possibilidades de buscar conhecimentos adequados à faixa etária. Uma boa saída para as perguntas sem respostas definitivas é devolver a pergunta para a criança. O que você acha? O professor não precisa utilizar a autoridade que o saber lhe confere para sanar esse tipo de dúvida. O melhor realmente é abrir a questão, fazer um trabalho de desenvolvimento de construção do conhecimento a respeito do que cada uma pensa sobre o fato em si. Há uma história conhecida até de uma criança, a mãe contando, que a criança perguntou a ela Mãe, o que é virgem? A mãe tomou fôlego, desfiou dados sobre concepção, relação com a manifestação do amor de um homem e uma mulher e assim por diante. Sentiu-se mais aliviada e aí a menina olhou firme para ela com uma lata de azeite na mão e perguntou E o que é extra virgem? Pois é, a gente precisa entender o que é realmente que a criança quer saber. Qual é a origem da curiosidade dela para poder ampliar isso e conhecer cada vez mais os saberes da humanidade? Professora, Deus existe? Poxa, por mais que você tenha convicção sobre o assunto, deve ser necessário fugir da doutrinação. O melhor a fazer para ajudar os educandos é dar informações a eles. Você pode comentar sobre a criação do mundo e sobre a teoria de Darwin, mas você também tem uma resposta para as perguntas das crianças que é muito válida e que a gente muitas vezes tem medo de usar. Uma resposta simples que é Na minha opinião, essa é uma das melhores saídas.